Jogadas geniais, mas da atual temporada, pelo menos é o que o título me diz aqui ó, Futebol 2023, então já deixa o like, vambora. É o Cancelo né mano? Cancelo jogando muita bola, não é de agora, melhor lateral talvez, um dos melhores laterais do mundo. Ele joga também meio que pela ala né? Neymar sempre distribuindo seus chapéus, 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 enfim. Gabriel Jesus em uma temporada aí realmente iluminada né? Tá jogando muita bola. Não, o Gabriel Jesus mano, eu sempre achei ele um bom jogador tá? Ele leva muito hate por conta da fase dele na seleção brasileira, que ele não marcou gol na Copa do Mundo. E aí o pessoal pega no pé e depois ele tá sem marcar gol há um tempão. Mas se a gente pega um pouquinho antes ali nas eliminatórias pra Copa de 2018, ele voou quando ele entrou na seleção. Acho que falta um pouco de calma pra ele reencontrar o seu melhor futebol na seleção, mas ele pode ajudar muito. Ele é muito bom jogador, mas nessa temporada, pelo Arsenal, ele tá demais. Ele tá jogando muita bola mano. Ai, que salvada mano. Nossa senhora, isso aí foi uma defesa hein. O zagueiro fez uma defesa ó. Isso aí vale como um gol mano. O último homem ali salvando. Então quer paulada, toma. Que chutaço mano, que golaço né. A bola faz uma curva assim ó, tipo ela abre, tá ligado. Absurdo. Absurdo. Pedro é mágico. E não é pouco não né. Olha que... Pedro e Potter. Não sei se eu ouvi errado, mas eu ouvi isso. Enfim, o Pedro é bom mesmo né. Cristiano Ronaldo marcando seu primeiro gol na Primeira Liga nessa temporada. Foi esse gol aí, se eu não me engano. Ele bate cruzado, bateu... Cara, alá Cristiano Ronaldo mesmo né. Ele pegou na esquerda ali, na ponta assim. E arrancou em velocidade e conseguiu finalizar muito bem. Lembrando seus velhos tempos né. Velhos tempos né. Um tempo que ele era tipo... Cristiano Ronaldo no nível Real Madrid. Destruidor. O Black. Um dos melhores do mundo, se não o melhor né. Goleiro. Absurdo. Vamos ver. Galeno destruiu a defesa do Leverkusen. Passou por um. Passou por... Nossa. Mano, ele deu um... Ele só deu uma fingidinha aqui. E cortou e toma. E o Porto tá bem né cara. Os times portugueses estão bem essa temporada. Muito da hora ver isso. Vinícius Junior não consegue parar de humilhar os zagueiros adversários. E o Firmino é outro que a gente tem que... Olha. Nossa senhora. Esse jogo aí foi 7x1 se eu não me engano cara. 7x1 pro... Pro Liverpool né. O Liverpool que tá na temporada mais ou menos né. Tá... Tá cambaleando assim né. Principalmente na Premier League. Mas agora aqui. Nesse jogo parece que... Tirou a zique. O Salah marcou 3 gols. Entrou pra história. Mano, um absurdo. Agora outra parada que eu queria falar pra vocês. É que o Firmino tem jogado muito. E tá chegando em Copa do Mundo. Só pra dar uma dor de cabeça no Tite né. A gente tem muito atacante na seleção. Eu só quero ver o que o Tite vai fazer mano. É um problema bom. Mas é um problema. Porque tem muita gente boa. Não vai ter vaga pra todo mundo. Nossa, na hora hein. Mais uma tirada ali. Que foi um gol praticamente. Vamos ver. Dominou. Bike. Golaço. Executou bem. Executou bem. Perfeito. É o Ney cara. Esquece. Uh. Que paulada mano. Geekpo. Ou Gakpo. Enfim. Esse cara tá jogando muita bola. Ninguém sabe como ele salvou. Mas ele salvou mano. Que defesa. Caramba mano. Que defesa. Vamos ver. Gol acrobático rapaziada. Vem golaço por aí hein. Pegou no jeito. A bola veio. O cara meteu um golaço. Esse cara aí é um absurdo né. O Bellingham é um absurdo de talento mano. Ele realmente é um meio campo com muita técnica né. Provavelmente vai sair do Borussia daqui a pouco. É o Bernardo Silva mano. O Fábio Vieira. É uma forma do Bernardo Silva ó. Que bola. Golaço né. Cruzamentos. De novo. O último homem salvando ó. Cara a gente pode até botar aqui nesse vídeo. O lance do Thiago Maia. No Flamengo contra Corinthians né. O Corinthians contra Flamengo que o jogo. Nossa senhora. Para que o Cavra tá jogando. O Cavra é um absurdo também. Driblador rápido demais. Mas enquanto vai passando aí rapaziada. Olha o som ó. Tirando dois jogadores ali pra nada né. Pra bobo. O Thiago Maia bloqueou o chute do Iuro Alberto. Foi uma salvada absurda. Ia ser certamente gol né. Certamente gol. Hum. Que batida. O goleiro tentou. Só tentou. Ó. A batida de lado. A bola fez uma curva tremenda. Caraca que defesa mano. Pegou no susto né. E foi forte tá. Foi fraco não. Hum. A bola quicou fio. O cara pegou de primeira. Olha lá. Ela bate na trave ainda tá. Ela bate na trave mano. Golaço né. Golaço. Mais um. Realmente esse vídeo aqui tá top mano. Vídeozão brabo mesmo. A DM. Mais um bom jovem jogador que tá lá no Borussia né. Tudo bem que ele foi contratado. Mas o Borussia ou. Mano. Ele cabe. O Borussia parado é o seguinte né. Eles tem uns olheiros muito bons. Eles contratam jogadores jovens que dão certo. É um absurdo. E depois eles vendem com uma grana. Tipo muito alta. Olha o Gavi ó. Tirada linda do Gavi. Esse jogo aí eu vi mano. Martinelli jogou uma bola. É outro né. Que é brasileiro. E a gente não sabe se vai pra Copa. Eu acho que ele tem vaga na seleção. Mas eu acho que ele não vai pra Copa mano. Eu acho que o Tite não vai. A gente tem muitos jogadores de ataque bom cara. Tipo é uma pena. Tem muita gente cara. Não vai encaixar todo mundo ali. Não vai dar pra levar. Não vai ter espaço pra todo mundo. Aí ó. Matando defensores. Toma. Só um cortezinho. Deixa o cara no chão. Esse cara não tem pé fraco não ó. Chuta. De fato né. Ele bate bem com as duas pernas mano. Ele bate bem com as duas pernas. Ai. Que defesa. Caraca que defesa mano. Pô o Anthony tem feito essa jogada muito bem né. De puxar pro centro e bater colocado assim. Tirando o goleiro. Golaço. Só deu um. Só um driblezinho já foi suficiente. Paquetá. Vamos ver. Controle. Paquetá. Olha lá. Tá fraco de domínio menino. Tá jogando muito também. Golaço. Tava longe. Gignac né. Gignac. Golaço. Tava de muito longe mano. Ele bateu forte e colocado. Ele uniu os dois mundos. A batida forte e colocada saiu. Tava de muito longe. Mô. O Coco tem só 17. Nossa. Que jogada. Olha lá. Descamaca. Mano. Eu não sei se esse gol valeu. Porque olha só. Ele meteu um golaço. Cara. O homem é de gelo velho. Ele não ficou nervoso um segundo. Ele nem comemorou. Tipo. Gavi de novo. Ah não. Garcia. Foi mal. Foi mal. Garcia. Garcia salvando no último segundo ali. Vampers. Ah lá Vampers né. Vampers vai estar orgulhoso disso cara. Uma batida estilo Vampers. Golaço. Vamos ver. Hum. Como é que ele fez isso? Nossa. É o outro ali tem que pedir para ir embora depois dessa mano. O cara tomou uma caneta dessa forma aí. Que drible absurdo. Então o Real Madrid hein. Como joga o Real Madrid mano. Como se movimentam bem os jogadores. Que golaço né. Benzema pegou a bola no meio. Um apareceu numa ponta. O outro fechou no meio. Benzema foi indo. Tá jogando muito esse time. Nenhum goleiro sabe como ele salvou. Só no susto. Tomliković Savic ó. Nossa que bola. Finalização do cara ali também foi boa né. De primeira ali ó. Mandou lá em cima. Do Imobile. Rosaniolo. Rosaniolo. Passou entre as pernas ainda. Juventus. Mas foi um golaço né. Do Maccabi Raifa. Maccabi Raifa. Ai mano. Mais uma de um zagueirão salvando a pátria aí da galera. Defesa brilhante. Diabe é bravo. Nó. Batida seca mano. Batida seca e forte. Tomou hein. Tomou e tomou bonito. Ninguém esperava por isso. O cara pegou todo mundo aqui. Surpresa. Ele meteu um... Uma pedaladinha. Trouxe ali pra... Pra dentro da área e cruzou. Ah que defesa mano. Pô de balinha que parece que teve uma lesão séria né. Pode ficar até fora da copa mano. Pena. Espero que ele consiga se recuperar a tempo. Nossa. Acertou um chutaço. Ó a caneta. Cara de fato. A gente tá vamos dizer assim. No início da temporada do futebol europeu. Indo aí pro... Pra metade. Mas ainda no início basicamente. E cara olha quanto lance maravilhoso a gente já teve né. Salvando em cima da linha. Rashford. Bizarro que eu... Ele basicamente não fez nada né. Tipo. Não fez nada. Meteu um golaço. Mas o interessante aqui foi a movimentação do Cristiano Ronaldo. Se liga. O Cristiano Ronaldo vai passar aqui. Vai puxar a marcação toda. Ó. Cara. O Cristiano Ronaldo levou um, dois, três com ele. A galera foi fechar o 7-7. Abriu espaço. O Rashford foi muito esperto. E teve uma finalização muito boa. E meteu um golaço. Mas só pra vocês terem uma ideia né. Que movimentação no futebol é muito importante. Então cara. Ele passou por trás. Levou todo mundo. Abriu pro Rashford. Golaço. Esse vídeo aqui tá incrível. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante. Mas não esqueçam. Deixar o seu likezinho. Que ajuda bastante o canal rapaziada. Tamo junto. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.